MÚSICA Pessoal, chegando aí com mais um vídeo para vocês, 18 horas 44 minutos, horário de Brasília, 17h44, horário aí do Mato Grosso. Acabamos de deixar aí a cidade de Jaciara, São Pedro do Simpa e Juscemeide no retrovisor. Estamos indo em busca aí de Rondonópolis para a gente encerrar o dia de hoje. Pessoal, já estamos aí com 530 km rodado no dia de hoje. Nós saímos lá de Araputengar. Olha, a gente encerra. O nosso dia, ali no posto Comboio, em Rondonópolis. Em 600 metros, continue em frente para permanecer na BR-163, BR-364. MÚSICA KM 237. MÚSICA Continue em frente para permanecer na BR-163, BR-364. Bota só 26 quilômetros em Udime, para nós chegarmos. Aguenta aí. Continue na BR-163 por 26 quilômetros. Maseó Américas Américas Más Más Essa cidade aqui é o bairro ou vila, não sei o nome Não sei o nome, não sei o nome, não sei o nome, não sei o nome Próximo retorno a 4 km Não sei o nome, não sei o nome Finalzinho de tarde, comecinho da noite aqui em Rondonópolis Não sei, acho que já estamos no município de Rondonópolis Não sei o nome, não sei o nome, não sei o nome de Rondonópolis Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A M232. 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 Vamos tentar passar aí Que ele vai soltar na banguela mesmo a mão da cota Vamos lá 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 Vamos lá. Volta seis quilômetros. Vamos chegando, Jimmy. Volta essas seis. Vamos lá. 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 Pessoal. Vamos lá. Encerrando esse vídeo por aqui. Agradecer. A todos vocês. do canal. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. e até o próximo vídeo. Pessoal. Pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.